Chega mais uma notícia para vocês. A cantora e atriz Cindy Mendes infelizmente morreu em São Paulo. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Vamos para esta triste notícia. Cindy Mendes, cantora e atriz que protagonizou a série e o filme Antônia, morreu em São Paulo. Amigas da cantora e colegas de elenco, Negra Lee, Leila Moreno e Kelina lamentaram a morte da artista e destacaram a falta de reconhecimento. Em uma publicação no Instagram, Leila publicou uma série de fotos para lamentar a morte da amiga. Hoje a Cindy descansou e o coração está apertado em dar esta notícia. Obrigada por ter feito parte de um projeto tão importante que representou meninas do Brasil todo. Sua rima, sua voz, sua interpretação está eternizada no cinema e em nosso coração, escreveu. Ela continuou e desabafou que Cindy teve o trabalho pouco reconhecido no país. Esteja certa que cumpriu seu tempo na Terra e fez muita gente feliz. Sim, você brilhou muito como uma diva. Diva incompreendida e pouco reconhecida, como você mesma dizia. Talvez um dia todos ouçam sua arte e conheçam seu valor. Todo meu amor e força à família. Meus sentimentos a todos os fãs e amigos. Seguimos aqui com amor e saudades, disse Leila. Cindy, eu não tenho palavras para me despedir. Eu só preciso dizer obrigada, irmã. Fizemos sim história, viu, e você foi parte disso. Obrigada pelo seu talento. Você é de muita luz, sim. Agora vai brilhar no céu. Minha linda irmã. Você é e será sempre uma Antônia. Te amo, afirmou Kelina. Já Negra lhe escreveu nos stories do Instagram Luto. Nos comentários da publicação de Leila, artistas como Emicida, Patti de Jesus e Drick Barbosa também lamentaram a morte da atriz. Uma grande atriz e cantora, mas que infelizmente nos deixou e não teve seu reconhecimento merecido pela mídia. Quem fizer uma pesquisa no Google a respeito da morte de Cindy Mendes vai encontrar matérias informando diferentes idades. 34, 38, 42 anos. Essa imprecisão diz muito a respeito da falta de reconhecimento à artista, lembrada por ter interpretado Lena no seriado Antônia, exibido na Globo entre 2006 e 2007. Depois do fim da atração de TV, a primeira protagonizada por quatro negras, a imprensa nunca se interessou muito pela carreira dela. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.